Presidente, numa situação tão difícil, tão dramática que o senhor recebeu o Vitória, por que o Vitória não optou por ser uma SAF? A gente vê esse movimento acontecendo em muitos grandes clubes do Brasil. O próprio Bahia, que é o arquirrival do Vitória, lá na Boa Terra, optou por ser uma SAF e foi vendido para o Grupo Cítica, um grupo muito poderoso da Europa. E eu tive a informação de que alguns grupos econômicos sondaram o Vitória para que o Vitória fosse uma SAF. Com o desespero, com todas as dificuldades, num processo de insolvência, por que esse não foi o caminho do Vitória? Nós montamos um planejamento para tirar o Vitória da Série C à Série A. Desde o primeiro dia que nós lá chegamos, montamos uma equipe de pessoas abnegadas, que amam o clube, meu vice-presidente de Jaume Abreu, para sintetizar todos eles aqui. E esse planejamento, tudo que aconteceu no Vitória, aconteceu porque nós planejamos, trabalhamos, eu tenho muita fé em Deus, mas se a gente não trabalhasse, se a torcida não ajudasse, a gente não tinha saído. Então, nós recebemos sim. O Vitória estava com a marca na Série C bem desvalorizada, era muito fácil você comprar o Vitória. Na época, nós recebemos uma proposta oficial de 200 milhões. A pessoa que me fez, o grupo que fez a proposta, eu agradeci, mas disse para ele que não tinha como você vender o Vitória por 200 milhões, que você ia botar 200 milhões, iria para a Série A e na Série A você ia valer 2 bilhões, vamos supor. O Vitória tem um patrimônio grande, são 500 mil metros dentro de Salvador, tem um estádio, 11 campos de futebol, sede náutica e a gente sabia o valor eixo real do Vitória. Como ele estava desvalorizado, estava fácil encontrar o Vitória. Então, nós apostamos na reestruturação do clube feito pelas nossas mãos. E agora o Vitória chegou na Série A, certo? Eu acho que agora a gente tem que abrir essa discussão sim, mas uma discussão diferente do que foi feito por lá. Eu não acredito de você vender o futebol do clube. A safra, eu acredito, ela é muito no modelo alemã, certo? Por quê? O Vitória, diferentemente desses clubes, sempre teve a tradição de ser um clube revelador de novos talentos. Então, todos os clubes do Brasil que venderam os clubes, a divisão de base foi de brinde. Ninguém conseguiu fazer um valor eixo da divisão de base. Quanto vale a divisão de base? Você faz o valor eixo de quanto vale o estádio, quanto vale o CT, quanto vale a Série Náutica, mas o valor eixo não foi feito. Então, você não pode vender o Vitória sem ter um valor eixo de quanto vale a base do Vitória. E quanto vale o Vitória hoje? Não sei. Eu, com certeza, muito mais do que os 200 milhões que foram oferecidos há dois anos e dois meses que é quando eu estou no clube, certo? Se você for olhar do ponto de vista de patrimônio físico, mais de um bilhão. Se você for botar base e tudo mais, então, é isso que tem que dar, são os técnicos da área. Nós precisamos fazer um valor eixo do Vitória. Antes disso, a gente tem que trazer a discussão da SAF, aprovar um modelo de SAF. Não é aprovar a SAF, tem um modelo de SAF. Vitória precisa sentar na AGE com seu sócio, discutir, abrir essa discussão da questão da SAF. Eu acho que primeiro você tem que aprovar o modelo. Depois do modelo aprovado, você vai buscar um grupo que queira se adequar àquelas condições. O Vitória procura o quê? Tem um sócio que não tenha os 50%. Eu defendo que os 51% do controle precisa ser do clube. Vender patrimônio, para mim, é uma coisa complicada. Eu não vejo como. Você precisa de um parceiro para ajudar, como é o modelo alemão, como é o modelo inglês. Mas que é um modelo que ainda não funcionou no Brasil. Não funcionou. Todo mundo que virou SAF no Brasil acabou perdendo o controle do futebol. Ou, na pior das hipóteses, ou melhor, aí cada um enxerga como queira, com o investidor tendo a maioria das ações. Não há um clube no Brasil que virou SAF, que trouxe o investidor e que alguém teve a coragem de colocar para que o clube continue administrando, até também pela realidade de tudo que já aconteceu nos clubes de futebol no Brasil. O próprio Vitória passou por gestões muito ruins também. O senhor acredita que com esse histórico ruim de gestões no Brasil, é possível ter investidor que coloque dinheiro para a gestão continuar com o clube? Não tenho dúvida que sim. Quando a gestão é séria, transparente, auditada, até porque eu penso na Bolsa. Para ir para a Bolsa, você tem que auditar. É uma coisa séria. Os clubes que viraram SAF no Brasil viraram porque não tinha outra solução. Se você parar para analisar aí, era o clube do bilhão da dívida. Ou virava SAF ou fechava as portas. Não era o caso do Vitória. Eu sabia que a gente tinha competência para trazer o Vitória para a Série A, para trazer essa discussão na Série A. Não lá na Série C, quando o clube estava completamente quebrado, endividado, quase que insolúvel. Então, eu acho que sim. Não tenho dúvida nenhuma que tem sim. O que a gente precisa primeiro é resolver a nossa questão interna, certo? A nível de o que é que a gente quer. Eu tenho uma ideia, mas eu não sou o dono do clube. Eu sou um torcedor que virou o presidente do clube. Vou levar a minha ideia e debater com os sócios do clube, que são os 33 mil que são donos do Esporte Clube Vitória. Então, eu vou levar a minha ideia e debater com os sócios do clube. Então, eu vou levar a minha ideia e debater com os sócios do clube. Então, eu vou levar a minha ideia e subscribed a minha ideia.